Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um bonitinho de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura abre credenciamento para a realização de procedimentos ginecológicos. Prefeitura anuncia início do programa Biossocial. E ainda, inscrições para vagas remanescentes do Ambulódromo seguem até sexta. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia realiza um trabalho especial para cuidar da saúde da mulher. Dando um passo a mais neste cuidado, o prefeito Odelmo Leão autorizou a abertura na última sexta-feira do credenciamento de estabelecimentos de saúde para a realização de histerectomia, a remoção do útero e laqueadura. A iniciativa vai garantir mais agilidade na realização de exames que são importantes para a saúde da mulher. Os valores seguem a tabela de referência do Sistema Único de Saúde, o SUS, e serão complementados com recursos do município. A rede municipal continuará fazendo os procedimentos, sendo o credenciamento nas unidades de saúde particulares um complemento. O prefeito Odelmo Leão comentou em coletiva de imprensa sobre esta ação. Vamos escutar! Eu acho que é muito importante, é uma cirurgia tão necessária para a mulher, que é retirada de bioma, cirurgias de útero, que é uma coisa que, logicamente, precisa ser feita para que a mulher ganhe qualidade de vida. Portanto, é mais uma ação que nós estamos fazendo, em parceria com as redes privadas de Uberlândia. Inclusive, eu pedi uns hospitais urgentes. Vamos assinar logo o compromisso e vamos começar a cirurgia. É logo, é pra começar a fazer. Prefeitura anuncia início do programa Biosocial. O prefeito Odelmo Leão e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, autorizaram na última sexta-feira o início da produção de absorventes reutilizáveis pela ala feminina da penitenciária Pimenta da Veiga. O programa Biosocial, ação que traz dignidade, visa renda e elevação da autoestima das pessoas privadas de liberdade. E é uma ação pioneira em parceria com o governo de Minas, penitenciária João Pimenta da Veiga e vara de execuções criminais da justiça em Uberlândia, por meio do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro. O projeto busca promover qualificação e reintegração social das mulheres reclusas e posiciona Uberlândia entre as poucas cidades do Brasil a contar com a ação nesta modalidade. A implementação efetiva do programa será possível após a assinatura de termo de cooperação com a Sejuspe em março de 2022 e capacitação fornecida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, também durante o último ano, com curso ministrado por Raíssa Kist, cofundadora da Herself, especialista em tecnologia e inovação social. A profissional desenvolveu a matéria-prima com tratamento tecnológico ultraabsorvente e antimicrobiano, preservando a saúde da mulher e reduzindo o impacto ambiental. Inscrições para vagas remanescentes do Ambulódromo seguem até sexta-feira. Interessados em ocupar um dos boxes do condomínio público voltado ao comércio e prestação de serviços em área pública e localizado na Praça Professor Jaci de Assis, na região central de Uberlândia, devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está com inscrições abertas para 21 vagas remanescentes. O prazo para cadastro termina nesta sexta-feira. As inscrições podem ser feitas do meio-dia às cinco da tarde, na Diretoria de Fiscalização de Limpeza e Atividades Urbanas, localizada no terceiro piso do Centro Administrativo Municipal. Para inscrição, é necessário preenchimento e envio do formulário anexo no edital, comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único e Número de Identificação Social, cópia de CPF, RG e comprovante de endereço. O início das atividades no ambulódromo será no dia 1º de junho. Assim que o novo espaço estiver em funcionamento, o Comap poderá ser realizado no local de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. Aos domingos e feriados, os trabalhos estarão condicionados à autorização municipal. Prefeitura realiza primeiro seminário de práticas exitosas em enfermagem. Em comemoração ao mês do profissional de enfermagem, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as organizações sociais SPDM e Missão Salda Terra, promove o primeiro seminário de práticas exitosas em enfermagem. A abertura do evento, que ocorre até 31 de maio, aconteceu na manhã desta segunda-feira, no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal. Atualmente, são mais de 2.500 profissionais de enfermagem que atuam nos diversos pontos de atenção da Rede Municipal de Saúde. Por isso, o objetivo do seminário é valorizar estes profissionais e o trabalho realizado na Rede Municipal de Saúde, além de promover a integração e suas práticas entre as organizações sociais nos diversos níveis de atenção e incentivar o interesse pela investigação científica em todas as áreas do conhecimento. A diretora de redes de saúde, Karina Kelly, fala mais sobre a importância do evento. A Secretaria de Saúde, junto com as organizações sociais, está proporcionando esse momento para a gente mostrar experiências exitosas que foram desenvolvidas pela classe de enfermagem. Então, aqui, a gente vai agradecer, é um momento que a gente agradece pelo serviço prestado à nossa comunidade, através de apresentação dessas experiências exitosas. Então, a gente faz aqui um agradecimento em especial aos nossos auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro, que são comissão de frente e comissão de frente de toda a batalha que a gente vem atendendo e apresentando aqui dentro do nosso município. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. Hoje a gente vai falar de mais um equipamento de saúde que a Prefeitura de Uberlândia foi pioneira. Vou te dar dois segundos para você adivinhar qual é. E aí, acertou? É o Centro Vida, a primeira unidade de Minas Gerais com atendimento exclusivo para a recuperação de pacientes que venceram a Covid-19, com fisioterapeutas, fonaudiólogos, assistente social, psicólogos, médicos e enfermeiros, oferecendo acompanhamento completo para que o paciente recuperasse plenamente a saúde. E agora, ele cuida de aproximadamente 200 pacientes por mês que precisam de recuperação pós-cirurgias cardíacas. É, a Prefeitura não para de inovar e cuidar do nosso coraçãozinho. A campanha do Agasalho 2023 está em andamento e já dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia em parceria com a emissora Band Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em período de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o dia 18 de junho serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta décima edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação. O Centro Administrativo Municipal, Band Triângulo, Terminal Central, Uniubi, Politriz e Rede Bretas de Supermercados. Os aposentados e pensionistas nascidos em maio que ainda não fizeram o recadastramento anual obrigatório junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, têm até esta quarta-feira para fazê-lo. O procedimento é popularmente conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO, por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 32 39 67 00 e agendar a visita. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.